Os números referentes a acidentes de trânsito voltaram a subir no município de Rolim de Moura. Na tarde de segunda-feira, dia 19, foi registrado mais um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio no bairro Boa Esperança. A mulher, a motociclista, seguia pela rua Rio Madeira, sentido ao centro da cidade, quando foi surpreendida pelo motorista que trafegava pela Avenida Coronel Jorge Teixeira. Ainda conforme a sinalização aqui, a preferência é de quem segue pela rua Rio Madeira. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou os atendimentos de primeiros socorros à motociclista e em seguida encaminhou para o hospital municipal. Segundo os bombeiros, a mulher sofreu algumas escoriações pelo corpo. O motorista do carro permaneceu no local. Equipes do CONTRAN e da Polícia Militar também estiveram presente, controlando o trânsito e realizando os trabalhos de praxe. Música